Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés juntos puderam cantar o hino da vitória Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, de atrás nem parar Deus vai te atravessar E você vai entãoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel Para o povo de Israel passar Não tenha medo Não tenha medo, irmão, de atrás nem parar Deus vai te atravessar Deus vai te atravessar E você vai entãoar O hino da vitória O hino da vitória Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E em nome do Senhor um hino de vitória Do outro lado Quando ele estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás nem parar Deus vai te atravessar E você vai entãoar O hino da vitória E você vai entãoar E você vai entãoar Obrigado.